Camila Rodrigues agora no Balanço Geral. A Camila, lembrando aí, vai trazer mais detalhes, né? Sábado tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros em Anápolis e dessa vez tem uma moto zero quilômetro e a Camila vai trazer mais informação sobre esse super presente, né Camila? É um presentaço, né, Loares? Para as pessoas que precisam às vezes trabalhar na moto, deslocar com mais facilidade também na cidade. Você que está assistindo a gente, sábado tem mais uma festa da cidadania, o Balanço Geral nos bairros, que vai ser realizado no Senac em Anápolis. Atenção, você que é de Anápolis, você que é de Goiânia, da região metropolitana também, vamos todo mundo para essa festa que começa a partir das 8 horas da manhã com muito entretenimento, jornalismo, música e muitos prêmios. Serão quatro prêmios, então, grandes super prêmios. O primeiro, o caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, depois o Enxoval dos Sonhos oferecido pela Enxovais Vemmiqué, um ano de compras grátis pelo supermercado Estático e esse presentaço que, ó, o João Roberto vai mostrar para a gente, já está até embalado para presente para você e quem sabe você que está acompanhando a gente agora torcer os dedos aí para levar essa moto zero quilômetro para casa, uma moto que está sendo oferecida pelo consórcio Honda da Brava Moto. Estou aqui com o Josias, que é gerente do consórcio, vai explicar um pouquinho mais para a gente um presentaço desse, né? Muita gente precisou nesse momento, né? Boa tarde para você, Josias. Boa tarde, é isso mesmo. É um super presente dessa parceria do Balanço nos Bairros com a Brava Moto e o consórcio Honda aqui da Brava. E vai levar essa moto, essa belezura, que é um Start 160, uma moto econômica, uma moto que já vem com partida elétrica, uma moto completa para a pessoa que quer fugir desse trânsito nosso aqui de Goiânia e da região metropolitana. E, Camila, e além da pessoa concorrer a essa motona, esse presentão, esses quatro superprêmios, ela ainda pode garantir essa moto pelo consórcio aqui na Brava Moto hoje, pagando apenas R$ 9,00 por dia. É isso mesmo, essa campanha da Brava, junto com o Balanço Geral, a pessoa cumpre essa moto pagando R$ 9,00 por dia e ainda tem três superpresentes da Brava, que é garantia de contemplação em três meses nos nossos grupos em andamento, 40% de desconto no emplacamento dessa moto e ainda ganha um capacete na retirada da moto para já sair daqui todo equipado, seguro e passear na nossa linda cidade aqui de Goiânia. Senhor Josias, essa moto que vai ser sorteada neste sábado no nosso Balanço Geral nos Bairros, ela serve muito bem para um trabalhador que quer colocar, às vezes, uma caixa aqui atrás, né? Ou seja, para aquela pessoa que, inclusive, quer fazer uma renda extra também, né, Josias? Com certeza, para a pessoa que quer fazer uma renda extra, trabalhar como Uber, trabalhar como entregador, a pessoa pode colocar uma caixa nela. É uma moto muito econômica, é uma das motos mais econômicas da categoria e é a moto mais completa hoje da categoria de entrada da Honda. Dá para fazer passeio também, né, Olores? Às vezes, quem ganha aí, ó, o maridão, a esposa e dá um passeio também, visitar algumas cidades aqui goianas. Com certeza, passear, fazer um passeio, ir no interior, ir numa cachoeira, é uma moto completa para a pessoa aproveitar o dia a dia dela. Vamos convidar, então, o pessoal de casa para participar do Balanço Geral nos Bairros? Com certeza, vamos embora participar do Balanço Geral nos Bairros, sábado agora, no Senac, Ninha Nápoles. Muito obrigada pela sua participação aqui, Josias. Importante, ó, você de casa que está acompanhando a gente, vá até os nossos parceiros, né, o Hermão Soares, a gente se fala, vai, bem me quer, Tatico, pegue já o seu cupom, já comece a preencher desde já, ó, mãozinha nervosa, dedos nervosos aí, coloque a família toda, pegue quantos cupons você quiser, preencha corretamente, coloque seus dados corretos, né, Olores? É muito importante que os dados estejam corretos, legíveis também, seu CPF, RG, telefone certinho. E, claro, vá participar com a gente dessa grande festa no Senac, Anápolis, neste sábado. Eu espero vocês lá, Olores. Festa linda essa, que tem também uma moto aí, então a gente espera você sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Senac, Anápolis, bem na região central, ao lado do Ginásio Internacional. Obrigado, Camilo, um abraço a toda a equipe aí do consórcio Honda Brava Moto.